Falando em área policial, na noite de ontem um criminoso foi fazer um assalto, só que a vítima reagiu. Valéria, a gente sempre lembra que isso é muito perigoso e vamos contar como é que foi esse caso. Esse caso aconteceu em um bar na Vila Cafeteira, as informações foram confirmadas pela polícia e aí nesse caso, Mônica, o criminoso, o proprietário do dono do bar acabou reagindo ao assalto, o criminoso foi esfaqueado na perna, mas o proprietário também teve um ferimento na mão por causa da reação ao assalto. Os dois foram levados para o hospital e depois o criminoso foi apresentado no plantão central de Imperatriz. A vítima contou para a polícia que o criminoso chegou ao estabelecimento segurando uma faca e que em seguida anunciou o assalto e informou que reagiu porque no momento do assalto o assaltante disse que iria pegar o dinheiro do caixa e depois iria tirar a vida do dono do estabelecimento. Então, por causa disso, ele falou que acabou reagindo. Nesse caso, testemunhas que estavam no bar também confirmaram a informação passada pelo proprietário para a polícia, disseram que realmente o homem já chegou armado, anunciou o assalto e o homem foi apresentado no plantão central e vai ser levado para a unidade prisional. Gente, que sufoco, não é? Que situação terrível sofrer uma ameaça como essas. A gente lembra que o conselho da polícia não reagir, nesse caso, no desespero, acabou acontecendo e ainda bem que o bandido foi preso e a vítima, que é o dono desse estabelecimento, o dono desse bar, saiu em segurança, uma situação bem complicada mesmo. Atenção online